Salve, salve rapaziada do nosso canal Melati Tricolor, fim de jogo no Alinhas Park, que jogo ruim, Palmeiras 0, São Lourenço 0, sexta rodada do Grupo F, a última rodada do Grupo F, Palmeiras empata com São Lourenço, um jogo ruim, o Abel Ferreira colocou os três meninos que a gente tanto pedia aqui também, o torcedor palmeirense pedia, Luiz Guilherme, o Estevam e também o Henrique, mas não deu certo, o Palmeiras criou muito pouco, o São Lourenço fez uma partida muito aguerrida, teve a principal chance ali com o Barreiro, uma baita jogada individual, que ele acabou sendo um pouco fominha e finalizou sobre o gol do Everton, o Palmeiras a única oportunidade que teve, duas aliás, foi um gol impedido do Gustavo Gomes, num cruzamento do Veiga e a cabeçada do Gustavo Gomes, e depois o escanteio também cobrado pelo Veiga e o Richard Rios cabeceou, a bola passou perto, mas é certo que o Palmeiras fez uma partida bem ruim no primeiro tempo, pouca movimentação, o Rafael Veiga bem apagado, e o Palmeiras criou muito pouco, mais uma vez jogando mal, como um jogo todo, o primeiro tempo foi bem ruim mesmo nas duas equipes, o São Lourenço ficou na dele, porque jogava pelo empate para se classificar, e o Palmeiras precisava da vitória, já que se tratava de um jogo muito importante, para o Palmeiras ser a melhor campanha, garantir a melhor campanha com a vitória, e também a despedida do Henrique. Agora, o Palmeiras meio que vai secar o River Plate, vai pegar o Deputino Tachira, o River Plate deve vencer, e o Palmeiras fez um total da partida, um jogo bem ruim. Primeiro tempo acabou dessa forma, o Palmeiras aí, muita ligação direta, muito chuveirinho, e dando a bola muito para os meninos resolverem nas jogadas individuais, mais e pouca movimentação, pouco trabalho de bola no meio, o Palmeiras pulou muito bem o campo ali, com o Richard Hills, com o próprio Veiga, a bola circulou muito pouco por ali. E aí no segundo tempo, a mesma tônica do primeiro tempo, mas foi um pouquinho melhor, mais movimentado, o São Lourenço chegou algumas vezes com perigo em chutes de fora da área, passando perto do gol do Everton, o Everton fez uma defesa no chute do Leguizamon, que por pouco, o São Lourenço não abre o placar, e o Palmeiras, a melhor oportunidade foi uma movimentação entre Luiz Guilherme Estevam e Henrique, que o goleiro acabou pegando ali na pequena área, foi a melhor chance do Palmeiras no segundo tempo. E aí o Abel Ferreira tentou mexer na equipe, colocando o Rony, colocando o Rômulo também, deixando o time mais ofensivo, com muitos atacantes na frente, mas é certo que o Palmeiras não conseguiu criar da mesma forma, foi um time que vem se demonstrando na temporada, é um time mais efetivo, que propriamente é um time que joga um bom futebol. Então o Palmeiras mais uma vez ficou devendo para o seu torcedor, lógico, o Palmeiras classifica em primeiro com 14 pontos, mas o objetivo era vencer para ser a melhor campanha no geral. Agora segue o River Plate contra o Deputivo Tachira, ainda podendo ser a melhor campanha, o River Plate joga em casa no mental de Nunes, e pode aí vencer e ser a melhor campanha no geral. Então o Palmeiras mais uma vez é uma partida ruim, o Solorenzo fez uma partida naquilo que o time argentino pode entregar, se fechou bem atrás e saiu uns contra-ataques, esse barreiro é muito bom sem travante, mas é meio fominha. E o Palmeiras mais uma vez excepcionou o seu torcedor, mais uma vez uma partida ruim do Palmeiras, bem apagado. Os melhorzinhos para mim, gostei do Richard Rios, acho que foi um dos melhores ali em campo, fez um bom jogo. O Marcos Rocha também, se apresentando muito no ataque também, tentando algumas jogadas. Se não foi a melhor versão do Marcos Rocha, foi um cara que tentou ali as jogadas. E o resto na frente é muito apagado, né? Todo mundo, Luiz Guilherme, o Henrique, o próprio Estevam também errou tudo o que tentou, então não foi um jogo muito bom do Palmeiras. E fazer aqui as ressalvas ao Henrique, né? Que o Henrique tenha sucesso no Real Madrid, vai se despedir aí do Palmeiras, o torcedor palmeirense vai ter saudade, porque ele decidiu o Campeonato Brasileiro do ano passado, nas últimas 10 rodadas, ser importantíssimo. E agora vai sair para o Real Madrid, agora completamente diferente, nível muito elevado. O Henrique agora vai encontrar aí outro país e agora vai se transferir para o Real Madrid. Boa sorte, o Henrique aqui, da seleção brasileira e nós brasileiros estamos precisando de jogadores que fazem a diferença. Então boa sorte aí ao menino Henrique, que tem muito talento. E o torcedor palmeirense ficou aí a frustração de mais um jogo ruim da sua equipe. E o Abel Ferreira tem que encontrar soluções, né? Porque o Dudu volta, vem aí o reforço do Felipe Anderson e o Palmeiras precisa melhorar essa questão ofensiva, porque o time está criando muito pouco. Defensivamente ainda é muito forte, mas por meio para frente, precisa o Abel Ferreira reinventar esse time do Palmeiras, beleza? Então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Armandante Tricolor, Palmeiras 0, Solorenço 0, Palmeiras classificado no primeiro com 14 pontos, mas não conseguiu, o objetivo que era dar a vitória na despedida do Henrique e também ser o primeiro no geral aí na Libertadores. Valeu, tamo junto, é nóis, valeu pessoal!